E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, já começo aqui o Daily Vlog de hoje descendo uma ladeira. Olha que legal. Com a Lini, Beckers. Beckers. Por que o pessoal acha que isso é Beckers ainda? É porque o S do Beckers é de Sanchez, que é o meu terceiro sobrenome. Ah, curiosidades aqui pra vocês. Estamos indo aqui pra uma consulta médica da Lini e eu vou acompanhá-la. Zueira, gente, ela tá grávida, a gente vai ali fazer um ultrassom? É, regalou o olho. O foda de atravessar em rampa, aqui é uma puta de uma rampa, é que ninguém para. Por que ninguém para? Porque o carro pode ir pra trás, então tá todo mundo foda-se pros pedestres. Eu, quando eu dirigi, era a mesma coisa. Em rampa eu não parava porque eu achava que o carro ia voltar. Sabe o que eu estou avistando ali? Onde vem? Comida. Comida, gente. Você acabou de pensar um bagulho gigante de parmigiano. Almoço é uma coisa, lanche. É outro lanche, mas só faz uma hora e meia. Acho que na outra vida eu fui, eu morava na Somália, sei lá. Biscoito. Nossa, olha aqui, me ensinou o Gladstone. Quem te ensinou? Gladstone. Gladstone. É um nome isso? É um nome. Gente, desculpa, tem nomes que são ok, difíceis, mas Gladstone. Desculpa, Gladstone, eu não vou te aceitar no Face. Ela pegou o teclado assim, bate, pô, Gladstone. Gente, é o seguinte, hoje estou comemorando com a Aline, quantos meses? Seis. Seis meses de namoro e a gente vai comer algo muito especial. Quando a gente faz seis meses de namoro, a gente está naquela fase em que a gente quer comer algo especial, para comemorar, porque é muito tempo junto e tal, a gente vai no melhor restaurante da cidade, sempre, óbvio. Onde a gente vai? O que você acha? Eu não sei. Eu estou pensando naquilo ali da esquina. Eu acho que é bem chique, bem ostentação, bem rei do camarote. Ai, é legal também. Vamos lá. É ali que a gente vai, gente. Comeu uma esfirra dupla, muita carne, brincadeira. Brincadeira, gente, a gente vai num... Outro lugar, vibe. Vibe, um pouco a Bips. Vamos no Big X Picanha. Brincadeira, a gente vai no sex shop. Apimentar a nossa night. Gosto de moço. Você acha um lugar de amoroso para comemorar? Não, não tem que ser de amoroso, então eu acho que você não tem que ir para um lugar nenhum, na verdade. É só passar com quem você se namora. Ah, é muito amor, gente. É isso aí, essa era a resposta que eu esperava. Se ela falasse que tem que ser um lugar glamouroso, não é amor. Interesse. Interesse. Que no caso, vocês me chamaram de interesseira. Chamaram? Você me chamaram a Aline Beckers de interesseira? Até de grávida já me chamaram? Já me chamaram de interesseira. Por que chamaram ela de grávida? Tinha uma foto que eu estava abraçando ela e tal. E os caras, nossa, está grávida? Ela falou assim, estou gorda, por acaso? Não, é porque falaram assim. E Aline está gorda, hein? E aí falaram assim, é porque o Cris está com a mão na barriga, mão na barriga é gravidez. Tipo, não. Vocês inventam cada coisa, gente. Bom, gente, comemos. Estamos mortos aqui na cama hibernando com a barriga cheia pra caralho. Nossa, eu estou aqui e você me filmou lá. Com essa câmera eu não sei, não tem tela pra eu ver. Então eu estou gravando assim e eu estou aparecendo, gente. E aí a galera daí está comentando agora. Nossa, isso aí é filmagem pós-sexo. Gente, é o seguinte. Não é filmagem pós-sexo porque senão seria um homenagem a Trish Sam com o cachorro. Porque temos uma companhia aqui. Olha que bacana. Quem que é essa? A Nininha. É a minha cachorra. Quando o Cris vem aqui ela tem ciúmes. Tem. Ela tem ciúmes, então ela lá. Vamos dar um beijinho. Ó, dá um beijinho. Ponto, ponto. Ela não está gostando disso aí. Pátio. Ela não está gostando. É engraçado, tipo, eu vou abraçar a Lina, vou dar oi pra Lina e tudo mais. Filma o olho dela. Ela aparece no meio da gente. Olha. Não. Ela só. Ih, ela não está gostando dessa câmera. Olha lá, olha lá. Não, calma, calma. Ela é muito boazinha, ela é muito carinhosa. E aí o Cris provoca ela, entendeu? Fica fazendo careta pra fazer a cachorra latir. Ela não gosta muito do Cris, porque a Cris provoca. Por isso que ela rosna pra ele quando ela está aqui. Mas ela é boazinha, ó. Ela fica no colo. Filma aqui pras pessoas verem. Nossa, que lindão, ó. Ponto. Ela está estranhando essa câmera. O que é isso aí, meu amor? Cheira, cheira. E é isso, gente. Essa é a Nininha. Esse é o quarto de Aline Beckers. E essa é a Aline Beckers Catarrando. Isso foi uma catarrada. Olha o que a Cris me deu de aniversário de namoro. Olha, me deu esmaltes. Esmalte. 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 Muitos esmaltes. Eu espalhei os esmaltes na casa toda. Mais um esmalte. Mais esmalte. Ai, aqui. Gente, esse cheiro é maravilhoso. Olha, isso aqui é o quê? Alguma coisa perfumada, que é uma coisa chique, que eu não consegui identificar o nome. Mas eu acho que é um sabonete. Ai, que delícia. Olha, cheiro, cheiro, cheiro. Junto com creme para as mãos. Ai, que é muito bom. E isso aqui, creme para as mãos, que eu achei uma delícia. Que é o mais gostoso que eu já vi. Olha, comprem. Parece merchan, né? É. Quero 50 mil reais. E é isso, gente. Beijos. E é isso, gente. Quando eu chego em casa, eu vou mostrar um presente que a Aline Beckers deu pra mim de seis meses de namoro. E você o quê? Gente, eu vou contar uma coisa aqui. Eu conto? Conto. Eu dei uma pequena chorada no presente, porque ela fez uma coisa muito nostálgica pra gente, pra um casal. Eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar já já. Porque agora a gente vai assistir os cantores. E aí, gente. Tchau. Até já. E aí, galerinha. Acabei de chegar em casa. Estou aqui na minha humilde resistência. I'm in love with you. All those little things. Bom, gente. Estou nesse espírito meio musical, porque eu tava assistindo The Voice com a Aline. E aí, eu fiquei meio assim, é, vamos cantar, puf, vira a cadeira, é, todos viraram pra mim. Só que não, ninguém virou pra mim. Mas, enfim, gente. Eu tenho donos musicais, posso levar adiante? Bom, gente. É, eu fui... Alô? Oba. Oxe, barulho. Ô, louco, mas acabei de chegar em casa. Daqui mesmo? Caralho, que inferno, mano. Não posso nem chegar em casa que eu já toco o interfone. Puta, que pariu. Eu tô nervoso. Não posso fazer nada de barulho. Cris, você tá fazendo muito barulho. O apartamento está reclamando. O apartamento de baixo tá reclamando. O apartamento de cima tá reclamando. Caralho. Daqui a pouco eu vou mijar e vão reclamar também. Christian, você tá fazendo barulho de água no andar de baixo. O povo está reclamando. Ô, barulho. Já tomei cinco multas de barulho. Aí, aí... Mano, vou... Vou encurralar a pessoa que tá reclamando. A pessoa tá me mirando. A pessoa tá mirando o loucão e falando assim, ó. É você. Essa pessoa tá me mirando, gente. Não é possível. Qualquer coisinha que eu faço... É barulho. Será que é porque eu cantei na sala? Melhor não cantar mais. A pessoa não gostou. Acho que a pessoa que tá reclamando de barulho não virou a cadeira pra mim. Só acho. Enfim, gente. A Aline me deu esse presente de dia dos namorados. Na verdade, dia dos namorados nosso, né. Nosso seis meses de namoro. Ela me deu uma caixa. Eu juro pra vocês que eu fiquei emocionado quando eu abri essa caixinha. 180 dias, 4.032 horas, 241, 920 minutos com você. Seis meses. Diz se a Aline não é fofa. Diz se não é pra ficar com o coração assim na boca. Vai, fala pra mim. Minha linda, te amo. E é o seguinte, gente. O amor, o amor é belo, né. E a Aline também fez pra mim, gente, um caderno de lembranças. Então foram vários momentos, tipo, marcantes desde que a gente se conheceu. Tem, tipo, a foto junto com o texto. Então eu não vou mostrar todos porque é um negócio pessoal. Eu só queria mostrar que foi muito fofo o presente dela. Muito criativo. Sejam criativos com a namorada, com a ficante de vocês, que é o que vale. Não é comprar coisa cara, é ser criativo. Eu tô falando aqui, mas não fui tão criativo, né. Eu dei um monte de coisa que eu comprei, mas eu fiz todo um contexto na hora de dar esses presentes e tal. E ela gostou muito. Era uma vez um príncipe que iluminou minha vida. Ó. Olha eu. Olha eu aqui, gente. Olha eu aqui. E eu quando era bebê. E assim tudo começou, gente. Tudo começou. Eu assim, babando um pouco de papa na boca. Enfim, gente, é isso. O resto eu não vou mostrar porque eu não quero expor. Eu só queria mostrar um pouquinho do presente, assim, pra vocês sentirem o gosto de como minha namorada é perfeita. Eu puxo o saco mesmo. Qual foi? Tem que puxar o saco mesmo. Eu fiquei apaixonadinho, fazendo declaração. Eu tenho que fazer mesmo. Tem que fazer. Bom, gente, agora eu vou partir por uma bela madrugada de edição de vídeo. Minhas olheiras cada vez mais no queixo. Assim, ó. E é isso. Faz parte. Tô aqui pra vocês. Vocês tão aqui pra mim. Espero, né? Tão aqui. Eu juro que eu preciso tirar umas 20 horas de sono pra compensar tudo que eu não tô dormindo esses dias. Tchau, gente. Beijão. Boa madrugada. Porque esse vídeo tá entrando de madrugada, como sempre. Porque meu dia eu já expliquei pra vocês que termina de madrugada. E é isso. Beijo do loucão. Fui. Fui. Fui.